Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Paper Mario The Origam King, o Rei Origami. E eu já tirei o selo do Rei Origami, ali do gomba gigante de papel machê. Eles chamam aqui de Paper Macho, só que macho é outra coisa. E eu não entendi ainda, aquela bandeirinha em cima da cabeça do gigante gomba é uma carinha triste, chorando. Só que a bandeirinha só aparece quando eu tiro o selo, porque quando eu tiro o selo ele fica fragilizado. Com o selo eu não consigo gerar dano nesse gigante gomba. Escondidinho, um touro de vermelho, bem aqui na esquina. Deixa eu dar uma porrada aqui pra ver se ele desce. Me deixe em paz, seu maluco dobrado. Eu nunca vou me render, nunca! Ops, escorregou ali. Mario! Ah, muito obrigado! Eu já estava quase me rendendo, pra quem não ia nunca se render, ele já estava quase se rendendo. Ele estava colado ali em cima. Ele estava aderido ali em cima. Não passaram cola no touro de vermelho, eu imagino. Vamos continuar aqui o meu caminho, estou tentando chegar no alto da montanha. O que eu... Eita nóis! Olha um gomba escondidinho aí. Eu treinei um pouquinho nesse combate, eu mostrei pra vocês o laboratório de batalha. Lá no laboratório de batalha, você pode simular essas batalhas. Eu entrei lá e eu passei... Passei pelos 10 desafios do nível 1. Só está habilitado o nível 1 por enquanto. Vocês viram que eu tive agora 3 movimentos. Tem que ficar esperto nesse número, que às vezes a gente não presta atenção. Quantos movimentos eu tenho, quantas ações eu tenho, quantos ataques eu tenho. Então tem que ficar esperto, tem que ficar de olho. Às vezes eu mesmo não presto atenção nesses números. Olha o que apareceu aqui! Mais um círculo mágico! Já está na cara o que eu vou ter que interagir aqui. Tem um papel já praticamente solto, que eu vou ter que puxar. Olha só o que nós temos! Nossa! Olha o que nós temos aqui! Ah, meu Deus, Mario! Isso é tão interessante! É a tal da pedra lá, da Shellstone. É um esqueleto de um Copa Tropa. Ele deve ter ficado preso aqui muito tempo. Pobre ser, alguma coisa assim. Ele desmontou todinho e achei a Yellow Shellstone. Achei aí a pedra... A pedra do casco, vamos chamar assim. Mario, você achou a primeira pedra do casco velumental da Terra. Descanse os seus ossos, pobre Copa. Você está num lugar melhor agora, disse a Olivia. Eita, ele renasceu, como geralmente acontece. Eu estou bem. Eu não sou um Copa Tropa. Eu sou um Dry Bones. E eu só estava desidratado, ok? Bem desidratado, aliás. Está só no osso. E aí, vou ter que lutar com ele? Não, ele fugiu. Ah, ele parece tão feliz. Nós nunca vamos esquecer você. O pessoal do Copa não é meu inimigo aqui no geral. Só é meu inimigo quem é dobrado. Quem é de papel plano não é meu inimigo. Eu não tenho que lutar. Eu não lutei, nenhuma vez, se eu não me engano, contra alguém de papel plano. Só contra os seres de origami. Os seres que foram dobrados. Quem é dobrado aqui, ele é transformado. Ele ganha uma dimensão. Ele vai para a terceira dimensão. O Mario aqui, ele é só em duas dimensões. O Mario é em duas dimensões, mas é óbvio. Não preciso falar isso. Que desde o começo do jogo, o jogo é em... Eita, nós. O jogo é em três dimensões. Uma plantação de Toad. Que absurdo! Uma plantação de Toad aqui. Está me agradecendo. O Toad, tirei ele ali da terra. Ele estava enterrado. São os cogumelos plantados aí. Muito obrigado. Não esqueça os meus amigos. Vou tirar todos os seus amigos. Eita, nós. Eita! Esse veio com um gomba. E é um gomba de origami. Olha lá. Quem é de origami é inimigo. O Toad está fugindo. Ai, foi embora. Ah, não vou seguir ele até lá embaixo não. Porque vai saber se eu vou achar. Da outra vez eu persegui alguém aí. Nunca mais achei. Então vai ficar para lá. Eita, nós. Esse aqui veio só a cabecinha. Esse está morto. Eca! Uma cabeça! Gritou a Olivia. Não, está vivo. Você agora está amaldiçoado pela cabeça do Toad. Ah! Eu não tenho um corpo! Eu só estou brincando. Meu corpo só está dobrado atrás de mim. Veja! Que legal! O corpo dele foi dobradinho. Ele desdobrou. Pronto, não é só uma cabeça. E tem uma mãozinha. Espero que não seja só uma mão. Não. É um Toad inteiro aqui. Eles me enterraram aqui no deserto. Porque eu sou o que eles mais temiam. Por isso que eles enterraram ele mais fundo. Ficou só a mãozinha dele ali de fora. Coitadinho. Agora, a vingança será minha! Saiu correndo ali o Toad. Legal. Os diálogos são muito legais. É uma grande pena. Ainda mais num jogo que não tem vozes. Você não tem vozes. São só diálogos. Um jogo como esse é absurdamente barato, legendar. A Nintendo, na minha opinião, erra muito nisso. Deixa de tornar o jogo mais acessível para mais pessoas. E perde um pouco da relação emocional que a pessoa vai ter por causa da história. A conexão com os personagens. Olha aí a tartaruguinha. Ah, pegaram ali a pedra da sorte dele. Que pedra da sorte? Eu não estou vendo pedra nenhuma. Você quer pescar? Sim, quero pescar. Nunca pesquei aqui nesse jogo. Vamos ver se eu... Você pode aprender ali como pescar. Tá, eu vou ter que apertar os dois botões. ZL e ZR. E aí eu uso o L para mirar. Ok. Tá, eu vou ter que usar o sensor de movimento dos controles aqui. Para poder jogar a linha. Ok, já entendi. Eu tenho que esperar. Tem que ser paciente. Esperar ali o peixe fisgar. Então quando o peixe fisgar, que ele vai dar umas mordiscadinhas. Quando ele fisgar, eu tenho que puxar o anzol de volta. Beleza. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Joguei aqui o anzol. Ah, deveria ter mexido o L ali. Até esqueci de mexer o L. Mas tudo bem. Deu certo. Ah, são vários peixes. Olha aí. Agora que eu vi, tem vários peixes. Tem um grandão. Legal que o grandão já está vindo aqui em mim. Mas eu poderia até pescar outros tipos de peixe. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha o peixe. Eita, nós. Ó, eu pesco o peixe e o peixe me ataca. Nunca vi isso. É o peixe piranha. E os outros menorzinhos vieram junto. Nossa, eu ganhei mais 15 segundos agora, hein. Vamos ver como é que eu vou colocar todos eles aqui. Na direção que eu quero. Pera aí. Pior. Que é até fácil colocar eles. Não, nem é tão fácil assim, não. Estava vendo uma coisa aqui. Ah, pera aí que isso não vai... Ah, não. Fiz besteira, caramba. Eu devia ter colocado ele pelo lado. Esqueci de ver que eu tinha 3 move main. Nossa, fiz tudo errado aqui. Vou colocar pelo menos esses 3 em linha. Vai ficar só um pra me atacar. Que burro. Eu vi depois... Depois que eu movimentei, fiz o primeiro movimento. Aquilo que eu falei. Tem que prestar atenção. Eu mesmo não prestei atenção. Depois que eu fiz o primeiro movimento. Aí que eu vi que eu tinha 3 movimentos. Eita, nós. Todos os peixinhos me atacando. E é ruim que são vários inimigos. Caraca! Que que ele jogou em mim ali que eu perdi vida pra caramba. Nossa, nesse primeiro ataque deles eu perdi metade da vida. Se eu deixar eles me atacarem de novo todos eles, eu vou pro saco. Pelo menos agora eu consigo colocar todos eles em linha. Perfeita a linha ali. Então eu ganho mais 50% de dano. É muito provável. Não sei, mas é muito provável que eu consiga derrotar todos eles agora. Deixa eu ver o grandão. O grandão que eu tô preocupado. Que ele me deu um baita de um ataque. Perdi metade da vida. Caraca, só num ataque desse grupinho aí. Olha! Mais uma Shellstone. A Blue Shellstone. Achei a pedra do casco azul. Ah, essa é a segunda que nós encontramos. Muito obrigado por pegar de volta a minha pedra da sorte. Ah, não é a sua pedra da sorte, né? O tartaruguinha. Ah, tá pedindo pra eu levar de volta lá pro templo. E melhor não dizer onde que você achou isso. Porque ele pegou a pedra e perdeu a pedra. O nó cego. Eu posso pescar de novo aqui se eu quiser. Mas eu não vou pescar de novo. Vou embora. Como eu estava falando pra vocês lá atrás e não consegui terminar. Eu quero chegar no alto da montanha. Porque eu quero romper. Eu quero achar a ponta da serpentina. Eu preciso achar a ponta da serpentina vermelha pra poder tirar o primeiro laço. O primeiro laço tem vários laços. Eita, nois. Eita, nois. Olha o tamanho do pedregulhão. Que caiu na minha cabeça. Eita, vão cair vários aqui. Vixe Maria. Deixa eu fugir da... Nossa Senhora. Que que é isso? Opa! Nem precisei lutar aí com os spikes aqui embaixo. Aproveitei que eu estava invencível. E acabei com todos eles. E você já aproveita pra deixar o seu like no vídeo. Não esqueça, clica no gostei. Inscreva-se aqui no canal. CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. Você que já está inscrito. Olha o Toad aqui amassadinho. Você que já está inscrito, ativa o sininho. Esqueça de mim. Eu estou muito bem. Teve um terremoto aqui. Você está bem, Mario? Desculpa, eu não tenho tempo pra esperar pela resposta. Eu acho que ele foi dobrado por causa do terremoto que teve aí. Então, não esqueça de verificar o sininho do canal aí. Ele tem que estar ativo. Se não, você não fica sabendo dos próximos vídeos. Todos os dias, vídeos novos aqui no canal. E daqui a pouco você se perde do canal. Daqui a pouco você nem acha mais o canal. Então, deixa o sininho ativado aí. Que é muito importante. Nada aqui. Vem aqui de besta que eu sou. Nada pra eu pegar. Legal, a primeira vez que aparecem esses pedregulhões aí, que são clássicos do Mario. Desde lá atrás, já aparece esse pedregulhão. Olha que nós temos aqui um Toad verde. Olha, tem um Toad brincando ali com a serpentina. Ele está ali no bonde. É um bonde no final das contas. E aí, Toad, você pode parar de brincar com a serpentina? Isso é perigoso. Só saia daí, ok? Só sair daí, Toad. O Toad ficou bravo. Porque ele quer sair dali. Eu estou preso nessa coisa, senhora. Você acha que está brincando aqui? Ficou bravo com as palavras dela. Ninguém pode ir para o alto da montanha por minha culpa. E, rapaz, eles adoram me lembrar disso. Coitado, ele está preso ali. Ah, então isso pode levar a gente para o alto da montanha? Se você não estivesse preso aí, né? É bom saber. Então tem a montanha. Caraca, tem várias montanhas. Olha, a montanha vermelha que tem lá, né? E tem a serpentina azul, que também está em volta da montanha vermelha. E dá para ver que ela está indo para trás da montanha vermelha. Tem a serpentina azul, Mário. Eu estava tão feliz com isso que eu quase esqueci. Quase que eu não reconheci que era ela. Depois da gente cuidar da serpentina vermelha, talvez a gente possa ir atrás da serpentina azul. Aguenta firme aí, Toad. Quer dizer, segura aí, se segura aí. É, ficou pior. Bom, a gente volta. Provavelmente. Provavelmente eles voltam. Legal. Bom, vou ter que dar um jeito. Como que eu vou tirar? Ainda não entendi como é que eu vou tirar. Porque eu não consigo rasgar essa serpentina. Ela é muito forte. Ah, filhinho, pelo amor de Deus. Esse cara aqui é muito chato. Esse gomba aqui com as asinhas, porque como acontece no jogo normal, ele é mais resistente. Você tem o gomba no jogo do Mário. Lá antigamente tinha o jogo do Mário, mais 15 segundos, hein? Que você tinha o gomba. E aí você dá um pulinho em cima do gomba e você derrota ele. Só que o gomba com asa, você tinha que dar dois pulos nele. Um pulo pra tirar a asa e outro pulo pra você derrotar o gomba. Então ele é mais resistente. Também aqui ele é mais resistente. Agora vai dar certo. Tudo em linha perfeito. Ah, garoto! Eu tô melhorando nesse negócio aqui de deixar todo mundo alinhadinho. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Porque cada caso é um caso. Claro que você vai pegando algumas lógicas, mudando o padrão. Às vezes você quer... Opa! Tem um solto aqui. Eu vou levar um solto ali perto do grupo. E às vezes não funciona levar um solto. Você tem vários inimigos aí. Tem um grupinho num canto e um sozinho no outro. Aí você quer geralmente levar um sozinho para o grupo. E às vezes o esquema é levar o grupo pro que tá sozinho. Pra você conseguir alinhar outros em volta. Esse ataquezinho aí também é chato. Consegui bloquear, hein? Mesmo assim eu tô quase indo pro saco. Olha isso! Tô com 13 de vida aqui. Bom que tá fácil de alinhar eles aqui. Já vou dar uma cacetada em linha neles. E a minha vida vai ficar muito mais fácil. Chutinho, 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 chutinho. Não é nem chutinho. É pisadinha, 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 pisadinha. Lembrando que eu tenho o recurso de chamar os Toads. Agora eles atacam em linha, ó. Um após um. Legal. Defender esse aqui. Nossa senhora! Nove de vida, hein? Eu acho que eu nunca fiquei com a vida tão baixa nesse jogo. É a primeira vez que eu perco 41 de vida no total. Mas agora eles vão pro saco. Pronto! Tavam alinhados, mesmo sendo 3. Se tem um, ele é sempre alinhado. Você sempre vai ganhar os 50% a mais de dano. O que não é 50%. O jogo me engana nessa história que fala que eu ganho 50% a mais de dano. Vamos dar uma olhada em volta ver se eu acho uma caixinha. Alguma coisa. Ah, achei um coraçãozinho. Que bom! Eu ia ter que gastar um dos meus cogumelos. Eu tenho cogumelo. Ah, eu preciso ir. Na verdade, não é nem pra montanha. Ah, é isso mesmo. Eu tô via... Eu preciso ir no alto dessa montanha. Mas eu já tava confundindo com a outra montanha. Tem uma outra montanha vermelha lá atrás. Eu acho que naquela montanha vermelha eu vou achar o início da fita azul. Da serpentina azul. Mas a vermelha está aqui no alto da torre de observação. Tem uma torre de observação aqui em cima. e eu preciso chegar nessa torre de observação. Eita, já tem uns bichinhos... Caraca! Caíram em cima de mim. Pelo menos um eu acertei na marretada. Acho que não dá pra acertar mais do que um por vez mesmo quando eles estão assim um do lado do outro. Vixe Maria! Agora são três grupos que eu preciso alinhar. Lembrando que eu vou alinhando em grupos de quatro. Então são três grupos que eu preciso alinhar agora. Deixa eu entender aqui o que eu preciso fazer. Tá, vai dar certo... Não, peraí. Ai, droga. Não vai... Ai, deu certinho. Achei que ele ia pular um ali mas deu muito certinho. Como eu falei eu tô ficando bom nesse negócio de alinhar. Lembrando que agora eu tô acostumando a olhar mais rápido ali pra ver quantos movimentos eu tenho. Eu tive três movimentos de anel e tenho três ações agora. Aqui, a gente tá acostumado... Atrapalha um pouquinho a mente quando a gente tem que movimentar esse círculo por quê? Porque quando a gente tem que mudar a posição das coisas nosso cérebro ele pensa muito em coordenada cartesiana. Sabe? Plano cartesiano X e Y. Sabe? Aquele retangulinho que a gente usa aquele quadradinho, vai? Que a gente usa na escola eixo X e eixo Y pra fazer gráfico Y é igual tal coisa Y é igual 2X mais 8 a gente aprende equação é normal a gente pensar no plano cartesiano. E aqui é o que a gente chama de coordenada polar. Você tem uma direção você tem um ângulo e você tem um comprimento um módulo, né? Pra onde tá o seu inimigo. Então é um outro jeito de pensar que não é tão... Não que seja difícil ou que seja incomum mas não é tão comum quanto o plano cartesiano. O que que é isso, gente? Finalmente! O topo! Mas que subida! Isso foi graças a você bom trabalho, Mário! Legal! Agora a gente pode simplesmente entrar e encontrar a serpentina e... Isso tá estranho, né? Me diga, Mário É... Como uma porta geralmente... Isso não parece como uma porta geralmente parece ou parece, certo? Como a gente vai entrar? Aqui é algo real, né? Não é algo de papel. Mas o que na terra colocou essa porta tão alto? Eu nem posso voar até flutuar até lá? Como que a gente vai entrar? É uma boa pergunta! Espere! Terra? É isso! Alguma coisa aconteceu com a terra aqui que fez isso. Mas não era pra... pra ter sido tão alto. Olha! Um círculo mágico! Só que esse é diferente, hein? Esse é novidade. Esse nunca tinha aparecido. Mas esse é diferente de alguma forma. Talvez esse funciona com o velumental da terra. Velumental é uma palavra que não existe. Eu já explico pra vocês o que que é. Mas o volumental da terra pode ter feito algo assim? Talvez o meu irmão usou o círculo mágico pra sumonar ele aqui e fazer isso. Pra trazer ele aqui. Eu acho que a gente tem que seguir isso pra baixo pra ver se pode ajudar a gente. Legal! Então tem o velumental. Velumental vem das palavras velum que é uma espécie de um pergaminho um papel e elemental. Velumental é uma palavra que não existe no inglês ou em qualquer outra língua. Então eles pegaram duas palavras a palavra de vela um de pergaminho de papel e elemental. Então existem os elementais de papel. Quais são? Eu só ouvi falar no da terra até agora. Mas talvez tenha o elemental da terra o elemental de papel da terra o elemental Ah, a gente precisa encontrar tentar encontrar o velumental da terra primeiro. Tá vendo que é verdinho aí? O símbolo verdinho? Deve ser o símbolo do velumental da terra. Então o velumental da terra é um ser de papel elemental. Então deve ter o papel elemental da terra o papel elemental do fogo o papel elementar do ar e o papel elemental da água que eles devem trazer a realidade pro mundo porque a gente tá vendo uma terra aí que em tese é uma terra real. Curioso! Legal! Então tem esses seres velumentais aí não sei talvez sejam cinco porque acho que são cinco fitas se eu não me engano então talvez sejam cinco velumentais aí terra, fogo, água, ar qual que seria o outro? Metal? Coração? Não sei Eita, nós! Três grupos de novo aqui peraí Ah porque eles Ué, gente até dá pra eu alinhar fácil aqui só que se eu alinhar fácil eu vou fazer alinhamento de seres diferentes Deixa eu ver se dá pra fazer de outro jeito Ah não Peraí É Deu certo Olha aí Por que Mano Hai ? Já Deus é É Me Tu? Hum Nos T T Esse tava tão fácil que tinha dois jeitos de você conseguir alinhar todos eles, tanto fazendo slide como fazendo giro. Fazendo giro também, os dois primeiros círculos dava pra alinhar todos eles. Eu posso te dizer, Mario, eu tenho certeza que eu não sou uma bola, porque estavam brincando com o papel amassado do Toad como se ele fosse uma bola. Olha, coitadinho do Toad, tem um cano aqui, esse cano leva pro elemental da terra. Antes de eles me transformarem numa bola de papel, ele tava vigiando isso aí, vigiando com raiva, ele tava com raiva, com muita raiva, vigiando isso aí. Coitadinho do Toad, foi transformado numa bolinha de papel. Bom, eu acho que o caminho é por aqui mesmo. Vamos ver esse tal desse elemental da terra aí, se ele aparece. Salvando o jogo, automaticamente... Ué? Apareci de volta aqui? Todo esse trabalho... Não, pior que com esse cano eu só posso vir, eu não posso voltar pra lá, porque eu não tenho como chegar nesse cano aqui. Deixa eu dar uma olhada... Ah... Que jumento, não é? Ele não ia me levar. Nossa, eu não me atentei a uma palavra. O cano não me leva até o velumental da terra. Ele me leva até o templo do... Ué, mas o templo do velumental da terra... É onde fica o velumental da terra? Ah, então teremos outros templos. É verdade, já chamava de velumental da terra. Já achei duas pedras, legal que eu já coloquei elas aqui. Já é um peso a menos pra eu carregar, apesar que elas são de papel. Então elas pesam bem pouquinho. Eu não preciso me preocupar, não. Legal, já coloquei duas pedras lá, mas não deveria ter voltado pra cá. Eu deveria ter descido, porque agora eu vou ter que fazer o caminho de novo até lá, olha só. Gente, mas não é possível que não tenha uma maneira pra eu subir aqui. Deve ter uma maneira. Olha a água aí, essa água aqui. Eu já usei água nesse jogo pra reidratar coisas desidratadas. Esse lago aí que tem um origami lá dentro... Eu não consegui usar ainda. Em tese, como é um origami que tem ali dentro... É, mas tinha um outro origami grandão... Lá atrás do castelo da princesa Peach. E aquele lá, acho que não dá pra desdobrar. Em tese, teria que dar pra eu desdobrar esse origami do papel aí. Esse origami do ganso, desse pássaro. Não é um ganso, sai pra lá. Ainda bem que eles caíram. Senão eles iriam me pegar. Ah, que bacana. Achei mais um colecionável. E aquele montinho de folha que aparece no jogo. Então eu acho que de alguma maneira eu vou conseguir chegar naquele passarinho lá no lago. Vamos derrotar aqui os Shy Guys. Mas... Oh, mas aí, você facilita demais a minha vida. Sério mesmo que é só isso que eu tenho que fazer? Aí minha vida ficou muito facilitada aqui. Olha só, eu tenho 35 segundos no total. Levei 7 segundos. Acho que nem 7 segundos. Pra eu conseguir orientar todos eles. Sapatinho nele, só no sapatinho. Pulando na galera, pronto. O Shy Guy foi pro saco. É legal que a gente vai evoluindo. O jogo é muito imersivo. Esse jogo tá muito bom. E eu achei estranho até, porque eu demorei pra pegar esse jogo. Porque vi muita gente falando mal. E pelo contrário, ele por enquanto, pelo menos, ele é tão bom quanto os outros. Todos que eu joguei. Todos os Paper Mario que eu joguei foram muito bons. Tô gostando muito desse Paper Mario. E o jogo é muito imersivo. Ele te coloca dentro do jogo. Você fica tenso. Você quer descobrir as coisas. Você fica curioso. Então é um jogo muito imersivo. É, agora eles separaram um pouco mais. Mas também não dificultaram nem um pouquinho a minha vida. O que dá um pouquinho mais de trabalho é você contar aqui a quantidade de anéis. Só pra saber. Opa, se eu girar eu vou conseguir colocar todos na posição certinha? Sim, dois giros. Sem problema. Nossa, facilitaram demais a minha vida. Eu tô até estranhando aqui, hein? Como facilitaram a minha vida. Então, o jogo ele tá muito legal. E eu gosto muito de jogo imersivo. Jogo que você se sente dentro do jogo. Que você se envolve com a história. E que você fica curioso. É ruim aqui porque eu jogo o jogo. E aí eu tenho que editar o vídeo. E só que você quer jogar mais. O jogo. Você quer continuar. Opa, um mushroom. Um cogumelo vermelho. Até agora eu só achei um cogumelo verde. Que ele aparece lá no canto superior esquerdo da tela. Em cima da minha vida. É como se ele estivesse valendo ali. É... A minha vida ali em dobro. Eu tenho... Como ele tá em cima parece quadrado, né? Mas não é 50 vezes 50. Senão eu teria... Teria muita vida. Mas seria a vida em dobro. Então se eu perder toda a minha vida no combate. Eu vou nascer de novo. Ei, espere aí. Pro cupom clear. Estão chamando todas as pessoas ali. Ei, senhor. Com o bigode. Você quer um negócio justo? Você gostaria de um negócio justo? Eu estou aqui oferecendo hoje uma proposta única na vida. Uma barganha de verdade. Olha. Um orbe miraculoso. Mas é a... A Shellstone. A Shellstone verde. Olha, foi bom eu ter voltado aqui, hein? Voltei. Eu não queria voltar aqui. Voltei aqui sem querer. É uma... Shellstone. Eu preciso disso. Gritou a tartaruguinha. Agora, acalmem-se, pessoal. Não fiquem tão excitados aí. Porque se vocês não comprarem isso agora, vocês nunca terão outra chance. Porque só existe uma dessa pedra do casco verde. Vamos começar com 10 mil... Caraca, 10 mil moedas? Não é possível. 10 mil moedas por esse único, absoluto e necessário item. Eu vou ter que comprar, né? É um absurdo de dinheiro, mas eu vou ter que comprar. Hoje é o seu dia de sorte. Vendido por 10 mil brilhantes moedas para o homem com o bigode. Grinch... Caramba! Nossa, voltei pra cá. A primeira vez que eu passei por aqui, eu não vim aqui falar com esses caras, porque tinha uns inimigos que eu não queria enfrentar. Essa é a terceira que a gente encontra. Agora falta uma, porque... Uma... São cinco pedras do casco. Mas uma já estava lá na porta. Não foi roubada. Ah, aproveite a sua... A sua pedra do casco. A sua brilhante pedra do casco. É, quando a gente vê uma coisinha assim diferente... É que eu não imaginei, eu sabia que eu ia ter que pegar as pedras do casco. Só que eu achei que eu ia ter que enfrentar chefões e cada chefão estaria com uma pedra do casco. Eu não imaginei a princípio, quando eu vi as pedras... Claro, eu já achei duas, vocês viram? A terceira aí agora? Mas a princípio... Nossa, mentira, que você vai facilitar a minha vida assim de novo. A princípio, eu achei que eu ia ter que derrotar chefes. Pra poder... Pra poder... Peraí, peraí, peraí. Ué, achei que ia dar certo assim. No giro? Peraí que eu tô fazendo algo muito errado. Tá, aqui... É porque aquele outro, eu acho que ele não vai... Ah, ele vai. Achei que ele ia pular um, mas ele não pula não. Ah, pronto. Foi eu que vacilei agora. Mas tava fácil mesmo. Tava bem fácil. Então... Ah... Então o negócio... Agora que eu tô entendendo. O negócio é mais difícil, então... Talvez seja mais difícil do que eu imaginava. Eu achei que cada... Iriamos ter vários velumentais. Então tem o velumental da terra. Imagino que vai ter do fogo, da água, do ar, pelo menos. Eu achei que cada velumental, por exemplo, ou cada chefe... Poderia trazer uma shellstone. Não, eu vou ter que achar todas as shellstone só pra ir pro velumental da terra. Pra eu achar outro velumental, vai ser outro de ceia. Ah, que legal. Gostei, gostei. Bacana o jogo. Deixa eu alinhar vocês aqui, porque esses aqui, eles são mais fortes. Eles têm asinhas. Aqui, esses gombas com asinhas, eles são muito chatos. Pisão, 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 pisão. Pronto, foi pro saco. Eles perderam a asinha. Um morreu, porque eu já tinha gerado um dano nele. Então é bom você entrar no ataque. Olha lá, agora em vez de quatro ataques, eu vou sofrer três ataques. Ajuda. Tô com 31 de vida. Tenho que ficar esperto. Eu tenho que achar em algum lugar. Eu imagino que exista algum lugar que eu aumente a minha vida máxima. Porque se eu... Imagina, eu vou chegar no chefe. Se esses carinhas tão me dando uns ataques assim, aquele peixe me deu um baita de um ataque. Num ataquezinho só dos inimigos, pô, eu fiquei com 25 ali de vida. Imagina quando eu chegar no chefe. Se eu chegar no chefe com essa miséria aqui de vida, eu tô lascado. Ah, mas se duvidar, eu... Se eu não me engano, no outro Paper Mario, no Paper Mario Color Splash, você só conseguia mais vida quando você enfrentava o chefe. Então, se eu não me engano. Então, eu acho que eu vou pro primeiro chefe com 50 de vida no máximo mesmo. É a vida, literalmente. É a vida. Fazer o quê? Bom, vamos alinhar esses casquinhos aqui. Esse também tá muito fácil. Eu tenho dois movimentos, estão dois ali. Quando tá um, cada um no círculo tem dois alinhados. E os demais, cada um no círculo diferente. Primeiro, segundo, terceiro e quarto círculo. Aí fica muito fácil. O jogo não quer dificultar muito a tua vida, não. E no geral não tá tendo... No geral, né? Não que não aconteça. Mas no geral não tá tendo mais do que uma onda. Eu achei que direto a gente ia ter mais do que uma onda de ataque. Só pra sentar aqui. Voltei aqui só pra sentar e recuperar a minha vida. Perdi bastante vida. Onde você encontrar um banco? Até agora, se eu não me engano, eu encontrei dois bancos. Um banco lá no centro da cidade. Da Mushroom Town. A cidade dos cogumelos. Eita, olha quem tá ali! Aquele toad que tinha fugido. Ei, alguém! Esse gomba adumbrado aqui não quer me deixar em paz. Me ajude! Vou te ajudar. Não deu tempo nem de dar uma marretada nele. Ele veio correndo com tudo ali pra cima de mim. São só esses? Nossa, mas peraí. Aí o jogo facilita muito a minha vida. Curioso! Eu tenho um relógio. Esse relógio aí que ele me dá mais tempo. Tem hora que ele me dá mais 10 segundos. E tem hora que ele me dá mais 15 segundos. Eu não entendi ainda quando que ele varia. Por que tem hora que ele me dá mais 10 segundos. Tem hora que ele me dá mais 15 segundos. Vocês viram que tinha duas maneiras diferentes também. De eu alinhar esses bichos aí. Eu poderia tanto no slide do círculo como na rotação do círculo. Tá, acabei ali com o cara dobrado. Que tava perseguindo ele. Ele fez uma observação filosófica ali. E agora sim. Deixa eu ver se só não tem nada aqui no cantinho. É bom dar uma olhada nos cantinhos. Porque nesse jogo também. Por exemplo, tem uma caixinha ali em cima. Uma amarelinha. Eu ainda não vi jeito de chegar nela. Naquela caixinha amarelinha. Eu tenho que subir e tá. Até tem jeito. Mas aí eu vou me perder a referência. Eu teria que vir descendo. Pulando pela montanha. Mas aí eu vou perder a referência. E posso cair no lugar errado. Vou fazer isso. Olha, tem coisas que eu deixei pra trás. Meio que sem querer. Porque eu achei que daria pra voltar e não dava. Quando eu entrei lá no Sewers. Lá no subterrâneo. Entrei nos esgotos. Da cidade dos Toads. Tinha uma hora que eu podia ir pro cano verde. Ou ir pra direita. Eu falei, ó. Vou pro cano aqui. Porque eu acho que eu vou enfrentar um chefe. E voltar, sei lá. E ir pra direita. E eu não fui pra direita. E então tem alguma coisa lá. Que eu ainda não peguei. Só que se eu voltar lá. Eu vou ter que passar pelos inimigos de novo. Pronto. Essa área aqui. Já está limpa. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Se duvidar, descendo por aqui, eu pego aquela caixinha. Se duvidar, pulando por ali. Ó, já tem até uma... Sai pra lá, Lazarento, Shy Guy. Tomou uma cacetada. Então vocês viram que tem uma área ali que está sem a cerca. Então se duvidar, caindo por ali. Eu caio em cima daquela caixinha amarela. Só que eu não quero arriscar no momento, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Tá, dá pra fazer no slide. E colocar... Eu tenho dois movimentos. Mas com um movimento só, eu já consegui colocar eles na posição correta. Se duvidar, dava pra fazer girando também. Tá, dava pra fazer girando. Mas assim, obviamente, é mais fácil. Com um movimento, eu coloquei os dois grupos aí em linha. Vamos utilizar agora as botas de ferro. Se você usar a bota comum, você não consegue. Você se machuca. Porque eles têm espinhos nas costas. Então nesses spikes aí, os que têm espinhos. Você só pode pular neles com as botas de ferro. Não vai esquecer disso. Bota de ferro você pode comprar. Como também, jogando por aí, você pode encontrar. Você... Olha aí, dinheirinho. Agora eu tô precisando muito de dinheiro porque eu paguei 10 mil. Se eu tiver que pagar 10 mil toda vez que eu tiver que enfrentar um velo mental. Se é que tem mais do que um velo mental. Mas eu acho que tem. Senão não teria nem muito sentido colocar esses dois orbs aí, né? Então eu imagino mesmo que vai ter um velo mental da terra, do fogo, da água e do ar. Olha a fita azul lá atrás. Preciso ir pra ela em algum momento. Então eu deveria ter descido aqui primeiro. Eita, nós! Não, esquece. Esquece. Eles estão ali com a última. O último orbe. Do casco. Pedra do casco. Vou deixar isso pro próximo vídeo, então. Pra esse vídeo não ficar muito longo. Porque o bicho vai pegar quando eu descer ali. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado pelo like. Obrigado pelo comentário. Deixa aí seu comentário que eu leio todos. Vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí